Salve Maria, salve José! No vídeo de hoje eu quero falar sobre a recente declaração que o Papa Francisco deu, que envolve a sua possível renúncia e também envolve a possível ida até a Rússia, Moscou. E essas informações dizem muito a respeito do futuro da Igreja e também ao nosso futuro. Então peço que acompanhe até o final. Primeiramente vamos falar sobre a questão da renúncia. Estava circulando muitas notícias na internet por causa da situação que se encontra o Papa Francisco. A sua saúde anda muito debilitada, inclusive nos vídeos nós temos observado a dificuldade dele andar, ele em cadeira de rodas, ele com bengala, missas como por exemplo a missa de Corpus Christi, ele não celebrou. Então ele tem enfrentado muitas dificuldades quanto a sua saúde e aconteciam alguns rumores de uma possível renúncia, inclusive para o final do mês de agosto. E quando o Papa Francisco foi perguntado sobre este ponto, ele disse o seguinte, Então, nos dizeres do Papa Francisco agora em julho, esta não é uma possibilidade a sua renúncia, ele continuará no pontificado. Este é o primeiro ponto, então, de acordo com as suas palavras, os rumores que estão circulando são falsos. Ele continuará no papado. Agora a segunda questão que foi levantada nesta entrevista é a questão da sua viagem para Moscou, a sua viagem até a Rússia. E o Papa Francisco, ele estava comentando sobre a questão das viagens, ele até comentou sobre a viagem adiada para a África. Ele iria embarcar para a África, mas por causa da questão de terapia e descanso, foi feita uma decisão de adiar. E essa questão de adiar a viagem, ele disse, causou-lhe muito sofrimento, porque ele queria ajudar a tratar a questão da paz na questão da República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. Então, o Papa Francisco se via com o objetivo de viajar para resolver medial conflito em busca da paz. Como não foi possível, ele guarda o sofrimento por causa disso. E em relação a essa questão do Papa Francisco se ver como um portador da paz, nós entramos na questão da Rússia e de Moscou. E sobre esse ponto, o Papa Francisco, ele falou que tinha existido um contato entre o secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, e o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrovri, sobre uma possível viagem até Moscou. E quando foi feito esse contato entre o secretário de Estado do Vaticano e o ministro russo, o Papa Francisco falou que os sinais naquele momento não eram bons. Há meses, quando foi levantada essa questão, os sinais não eram bons. Não era o momento certo. Quando ele disse isso, deu a entender que algo poderia ter mudado agora. Ele disse, e todas as informações foram retiradas do Vatican News. Então, todas as informações confiáveis. E o Papa Francisco disse, eu gostaria de ir até a Ucrânia e queria ir primeiro até Moscou. Trocamos mensagens sobre isso, porque eu pensei que se o presidente russo me concedesse uma pequena janela para servir pela causa da paz, e agora é possível, depois que eu voltar do Canadá, que eu consiga ir até a Ucrânia. A primeira coisa a fazer é ir até a Rússia para tentar ajudar de alguma forma. Eu gostaria de ir até as duas capitais. Então, esse é um desejo do Papa Francisco. Ele continua com o desejo de visitar as regiões em conflito, a Ucrânia e a Rússia, com o objetivo de levar a paz, com o objetivo de tentar mediar o confronto. E sobre essa questão, e essa possível viagem, de acordo com o site do Vatican News, poderia ser talvez em setembro. Talvez em setembro. E nós, diante desse assunto, devemos lembrar das profecias de Nossa Senhora de Garambandal. Nossa Senhora de Garambandal, ela apareceu para alertar a humanidade. Os caminhos que a humanidade estava tomando, caminhos do pecado, que estavam levando à condenação. Nossa Senhora aparece para nos dar mensagens, um chamado à conversão, e nos avisa sobre o que virá pela frente. Fala sobre os finais dos tempos. Quando nós chegamos, nós tivemos a eleição do Papa Francisco, nós oficialmente estamos nos finais dos tempos. E Nossa Senhora disse sobre o grande acontecimento que será o aviso. E, para percebermos a chegada do aviso, Nossa Senhora deu alguns sinais. E entre esses sinais, nós temos a ida do Papa até Moscou, na Rússia. E Nossa Senhora disse que o Papa vai para Moscou, na Rússia, e assim que o sumo pontífice desejasse voltar para o Vaticano, sucessivas perseguições violentas iriam começar a eclodir na Europa. Então, o Papa vai para Moscou. A partir daí, quando ele voltar, vão começar uma série de eventos políticos na Europa. E, a partir daí, seria mais um dos sinais que marcariam a proximidade do aviso. E, para quem ainda não conhece, ou para quem já sabe, é importante sempre lembrar o que é o aviso. Nas palavras de Nossa Senhora, que deu para as videntes, sobre o que é o aviso. Como Chita, a vidente de Garabandal, disse, O aviso. A sua luz veremos com toda clareza o estado de nossa consciência. Veremos o que significa perder a Deus. Sentiremos a ação purificante de uma chama abrasadora. Será como passar pelo juízo particular à indevida, na intimidade de cada um. Será como o fogo não queimará nossa carne, mas o sentiremos no corpo e no espírito. Todas as nações e todas as pessoas o sentirão da mesma forma. Ninguém escapará. Mesmo que te metas em casa, mesmo que feches a porta, não escaparás. Sentirás e verás, apesar de tudo. Se morrermos, não será pelo fato do aviso em si, mas pela emoção que teremos ao vê-lo e senti-lo. O aviso é terrível. Mil vezes pior que terremotos. E esse julgamento particular, o aviso, a iluminação das consciências, que todos nós poderemos passar, parece cada vez mais próximo. Porque entre os sinais que Nossa Senhora deu, nós temos também um cisma. E estamos vendo a gravidade do sino do que acontecerá no ano de 2023. Então, todas as questões parecem apontar para uma proximidade cada vez maior do aviso. Diante disso, o que fazer? Se desesperar? Se preocupar? Enlouquecer? Nossa Senhora nos deu essas mensagens? Não para que ficássemos nessa ansiedade, nessa preocupação, mas justamente Nossa Senhora tem avisado quantas e quantas vezes pelo nosso bem. Santo Afonso dizia, Deus, quando ele fala do castigo, ele fala justamente sobre o castigo para ele não nos castigar. Todas as vezes que Nossa Senhora também vem nos falar dessas situações, é para que justamente nós emendemos a nossa vida, acolhamos a mensagem de Nossa Senhora e tenhamos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não temos mais tempo para brincadeiras, estamos nos finais dos tempos. Como está a sua confissão? Sua confissão está em dia? Não brinque com a sua alma, é o que de mais precioso Deus te deu. A sua alma, para que você possa santificar. Então, esteja em estado de graça, faça um exame de consciência, confesse, confesse-se com frequência, pelo menos uma vez por mês. Analise a sua vida, faça um exame de consciência, veja quais são os pecados, o que você precisa fazer para lutar, para não cair mais nos mesmos pecados, para não errar mais, para não desagradar Nossa Senhora, não desagradar o coração de Jesus, no aviso, nós veremos aos olhos de Deus todos os nossos pecados, e o quanto nós nos sentiremos dor por cada um desses pecados. Então, que façamos o exame de consciência, tenhamos a confissão em dia, mudemos a nossa vida, afastemos o pecado, as ocasiões de pecado, abandonemos as nossas práticas mundanas, tenhamos uma vida de oração, com o rosário diário, que possamos nos santificar por meio das devoções, mas aproveite cada momento de sua vida, aproveite essa graça que você tem, de saber essa mensagem, vamos viver o que Nossa Senhora pediu, vamos buscar a santidade por inteiro, mudar a nossa vida, afastar tudo o que é mais ou menos, tudo o que é vida morna que nós temos, tudo o que é tibieza, viver a mensagem, que Nosso Senhor e Nossa Senhora desejam, esperam de nós. E para concluir o vídeo, eu deixo como recomendação, para quem ainda não assinou, o kit Pompeia, que nós lançamos em junho, foi justamente sobre o final dos tempos, porque nós estamos nos finais dos tempos, isso não é brincadeira, que nós possamos também aproveitar as riquezas da igreja, os itens devocionais. Então, o kit Pompeia, vem a mensagem de Garabandal, vem o livro, o relógio da paixão, que traz muitas graças para aqueles que rezam. E entre essas muitas graças, o alívio, a diminuição dos castigos da justiça divina, 24 horas da paixão, o coração divino de Jesus providenciar, é para que providencie tudo o que precisemos, no campo espiritual e material, nesses tempos finais, que não nos falte nada. o adesivo do Santíssimo Nome de Jesus, para colocar na porta de nossa casa. Nossa Senhora do Desterro, que também traz consigo importantes promessas, para que nós não enfrentemos, nem fome, nem peste, nem guerra, nem doenças. Nós sabemos, que esses sinais dos tempos, já estamos vivendo, e a coisa vai intensificar muito, muito, nós não temos noção, nós não estamos nem perto do que, o que vai se tornar. Então, que nós estejamos muito preparados, com a nossa vida, em estado de graça, com muita oração, aproveitemos os sacramentos, da confissão, muita comunhão, aproveite a comunhão, enquanto nós temos, visitar o Santíssimo, muitas vezes, Nossa Senhora do Carmo, de Garambandal, tenhamos o escapulário, que nós possamos usar o escapulário, o escapulário, opa, está aqui, possamos usar o escapulário, Nossa Senhora aparece como Mãe da Eucaristia, visitar o Santíssimo, muitas vezes, enfim, vamos viver, já acabou, temos a brincadeira aqui, vivamos, 100%, dedicando a nossa vida, para cumprir a vontade de Deus. Salve Maria, salve José.